Oi gente, tudo bom aí com vocês, gente? Tô um pouco bêbado aqui, mas peraí, segura a onda que eu já vou explicar pra vocês aí o que é que tá acontecendo. Eu não entendi o que ele falou. Um brinde a Jorge Safe, vai. É isso aí galera, vamos acompanhar a Jorge Safe pré-alco, mal conseguindo articular três ou quatro palavrinhas. Mas também, naquela cabecinha não tem muita coisa pra sair, e é isso que a gente vai ver. A hipocrisia dos verdadeiros drogados que querem continuar a criminalizar você que tá assistindo a gente aí. Pra reagir a esse vídeo hilário aí, ó, grande Tiago Reis e salve meu querido. Salve, salve galera, meu Deus do céu, que vergonha, hein? Mas mano, acontece, né? Quem já não pagou um mico desse, mano? Quem não já bebeu e fez uma merdinha, né? Tem gente que quando tá alterado, né? Liga pra ex, tem gente que quando tá alterado vai brigar com alguém da família, vai brigar com o vizinho. E tem gente que quando tá alterado eu abri live pra todo mundo. Tipo, eu tô tão feliz que eu tô alterado, porque eu quero que todos vocês me vejam assim. É tipo isso. E pra participar também aí, fazendo os comentários na voz da consciência, nosso querido Pedrão. Salve, mano! E eu tô só pelo entretenimento que a política brasileira nos traça, hein? Então vamos acompanhar aí, porque, pô, a política brasileira é um grande entretenimento. Sem entretenimento o Brasil não fica, né? Então, ó, já prepara o teu aí, se inscreve no canal se não for inscrito. Vem rir com a gente desses conservadores hipócritas. Tamo junto! Bora lá então reagir a Jorge Seife aparece alterado em live infame. Cortes aqui da TV Cringe. Bora lá ver. E o senador Jorge Seife. Sabe de quem que eu tô falando, né? Ou se sabemos. O Jorginho do Peixe, que foi ministro da Pesca do Bolsonaro. Depois eu explico o resto, cara. Esse cara apareceu numa live aí, numa situação meio constrangedora. Ai, ai, ai. E essa é a notícia da vez. Vamos dar uma olhada nessa live direto aqui. Depois eu explico o resto, as circunstâncias presentes do Seife. Tudinho. Cadê? Ó lá. Eu votei a favor das drogas. Eita! Tá bêbado. PQP. Eu continuo com o senador. Tiagão, Churu! Ele defende pautas bolsonaristas. Foi um ritual de magia negra esse show. Ah, é que ele foi no show da Madonna, né? Daí ele tava explicando aí o que ele foi. Vamos ver. Fala a voz da consciência. Eu já gostei dos comentários ali da galera, pô. Que tá no chat ali. Olha, ó. Foi um ritual de magia negra esse show aí, ó, Churu. Meu Deus do céu, a galera não tá preocupada com as investigações da polícia, não. O problema é o show de Madonna, não é o Rachid? Que loucura, que loucura. Ah, eu traí a direita. Jesus amado. Eu traí. Tá bêbado. As bandeiras. Acho que ele não está bem. Eu traí as bandeiras. O Rubens ali foi mais legal. O senador não precisa se explicar sua conduta e atitude. Eles nos deixem de orgulho, pelo menos para quem abriu a mente. Não desista do Brasil. Mas não adianta, né? Já vem a Vanessa ali. Parece. Não parece bem. Não parece nada, velho. Acho que quase eu fui eleito. Não foi. Cara, que vergonha ali, hein? Nossa, ó. Meu Deus do céu. Tá bêbado. Meu Deus do céu. Não sabe nem onde tá. O cara mal consegue se articular. Calma aí, calma aí, calma aí. Se retratou e já foi de grande valer. Pô, não é possível. É inacreditável, né, Pedrão? Olha aí, ó. O Thiagão é isso, né, cara? Não importa o que essa galera faça, vai ter passada de pano mesmo, né, cara? É doideira. Cara, ignoram os fatos, tá ligado? Tipo, olha a situação do cidadão, tá ligado? E olha os comentários dos seus eleitores, meu. Ó, eu só digo uma coisa. O peixe normalmente morre pela boca, né? Meu Deus, mano. O que aconteceu com o Jorge Seix? Cadê a mulher dele? Meu Deus. Vale o replay, pô. Daí eu vou tentar não interromper tanto. Eu votei a favor das drogas. Eu votei a favor do aborto. Eu traí. Eu só tenho uma coisa a dizer, tá? Ele bêbado me parece menos alterado do que quando ele tá discursando. Pode crer, cara. Caramba, boa, Pedrão. Boa essa aí. Porra, é muito boa mesmo. Tá tranquilinho aí. É a direita? Eu traí. Acho que ele não tá bem. As bandeiras as quais eu fui eleito, não foi. Nossa. Cara. Ai, tá aí. Jorge Seix. Papelão. E mesmo assim, a galera passando pano ali, ó. Você não precisa se explicar. Foi um dos comentários dessa galera. E aí, né? Caramba, cara. Depois cai as máscaras, hein? Cai as máscaras de forma assim. Ele só esqueceu de o seguinte, né? Ele votou contra as drogas. Só esqueceu de deixar de usá-las, né? O Jorginho do Peixe. Chamado assim, você sabe por quê, né? Ele foi o ministro da pesca do Bolsonaro. Vou só relembrar esse momento aqui, caso você não tenha visto. Lembra dessa, Churu. Os peixes inteligentes. Depois eu falo sobre o que tá rolando na vida do Jorge Seife. Aí você vai entender a circunstância daquela aparição constrangedora ali. É, tem um contexto, pô. Deixa eu dar uma mexida aqui na posição dos brothers. É, se a gente ficar aí embaixo, a gente não... Caralho, mano. Mas eu não achava que ele tava mesmo bebadaço, desse jeito que deu. Pessoal, o peixe, nós já fizemos inúmeros testes, tá? Nenhum peixe contaminado, nenhuma notificação do Ministério da Saúde por contaminação do óleo. Os únicos casos de contaminação foram pessoas que estavam sujas desse óleo e usaram tíner ou óleo diesel pra retirar do corpo e foram contaminados. Só isso, só isso. Já é uma doideira. Só isso já é uma cinte, essa explicação. Daí é que vem a parte mais doida. Então, podem consumir pescado. Tá 100% avaliado pelo Ministério da Agricultura. Tinha rolado um derramamento de óleo sinistro no Nordeste. Até hoje é mais explicado. É isso. Pelo Serviço de Inspeção Federal. Lembrando ainda, pessoal, o peixe é um bicho inteligente. Quando ele vê a mamanta de óleo ali, capitão, ele foge, ele tem medo. Ele é inteligente e maconheiro, né? Porque depois eles vão atrás do rachixe, os peixinhos. Eles desviam do óleo e vão atrás do rachixe, né, cara? Essa é a explicação boa aí, hein? Nunca perde a graça. No Serviço de Inspeção Federal. Lembrando ainda, pessoal, o peixe é um bicho inteligente. Quando ele vê a mamanta de óleo ali, capitão, ele foge, ele tem medo. Esse país, né, cara? Você morre de tudo no Brasil, menos de Tejo, né? Olha a cara do Bolsonaro! Tirou o óculos e falou, meu Deus, é que... Ah, meu Deus, é, cara. É uma loucura essa galera aí. Aos poucos a gente vai vendo quem é quem aí, né? É isso que é o mais divertido, o mais gostoso. É isso. É que você pode consumir o seu peixinho, né? Sem problema nenhum. Lagocha, cabarrão, tudo perfeitamente sano, capitão. Ah, chega, 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 chega. Tá aí a lembrança do peixe do Jorginho do Peixe. Eu disse que ia contar pra você um pouco do contexto da aparição esquisita de Jorge Safe. Vamos pro Paulo Capelli, no Metrópolis, que aqui você começa a entender o que tá acontecendo na vida do homem, né? Ó a manchete aí, ó. Alvo de ataques. É, de novo. Sobre a operação que aprendeu drogas em Santa Catarina. Até aí, tudo bem, né? Você tem um senador comentando uma ação policial que ocorreu no estado dele, nada demais, nada de constrangedor. Tá bom? Vamos ler, então. A ofensiva contra o parlamentar teve início após Blogs Noticiari que os 47 quilos de rachixe haviam sido apreendidos na JS Pescados. Essa a gente comentou aqui. O parlamentar afirma que a operação ocorreu em outro espaço, que nada tem a ver com o usado pela companhia. Tá aí, então. Essa é uma das notícias negativas, constrangedoras, que o Safe tem que explicar, tem que dar contraversão, etc, né? Mas tem outros casos aí, cara. Aliás, é interessante, né? Que o cara da indústria de pescados tenha sido ministro da pesca, né? Bom, é sempre assim. É sempre assim. Mas vamos lá, o que mais que pega aí na vida do Jorge Safe neste exato momento? Cadê? E que tal a gente ir aqui para o Brasil de fato? Saca só. Olha lá, tá devendo, hein? A dívida da família Safe, rapaz. Eita, tem uma dívida grande aí com a União. 15 milhões e 200 mil reais. Mais essa ainda. 6 e 400, só com a Previdência, 230 mil em multas trabalhistas, cara. Vamos ler um pouco aqui. Então, a família do Safe, secretário nacional da pesca no governo lá do Bolsonaro, deve 15 milhões e 200 impostos. Débito está dividido entre duas empresas do Safe. E o maior montante, 10 milhões e 400. Está usando essa grana para tomar umas ali no show da Madonna. Vai ver que é isso, hein, Churubo? Pô, cara, não é possível. De onde está esse desigual? Ai, 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 ô, Safe, tu tem que explicar. Mas, ó, você falou que o peixe é inteligente. Realmente é essa. A gente for pensar bem, né? Segundo a teoria da evolução, a gente veio dos peixes. Então, assim, o peixe lá que foge do óleo é inteligente. Você também é inteligente. É todo mundo inteligente. E, assim, ô, Safe, com toda sinceridade, falando, né? O Bolsonaro disse que todos os ministros seriam altamente técnicos. Técnicos. A gente conseguiu ver o quanto que você é técnico, viu? É, bem observado, ó, vários técnicos. E o maior montante, 10 milhões e 400 mil, está no nome do pai dele, que também se chama Jorge Safe. Cidadãos de bem. Uma razão que você se chama. Ótimo estirpe. Jorge, do peixe. Jorge, as empresas da família, ó lá, ó, que mantém débitos com a União, são a JS Manipulação de Pescados, 41 milhões. Olha aí. JM Safe Transportes, 725 mil. As duas registradas lá em Itajaí, no litoral de Santa Catarina. Interessante notar, ó, a JS Manipulação de Pescados, então, é a mesma na qual teriam sido encontrados os quilos e quilos e quilos de haxixe? Gente, enfim. Importante notar, ó, o Safe domina o mercado de pesca em Santa Catarina, atividade que já rendeu diversas multas. Ô, Santa Catarina, hein, voz da consciência? Você que está por aí, cara, como é que pode um lugar tão bonito, cara, eleger essa galera aí, que doideira, hein? É osso, é osso, e a gente vê que tem histórico, então, tem histórico com peixe, tem histórico com droga, tem... Pô, o cara está aí colecionando momentos, né? Peraí, 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 peraí. Ô, antes da gente continuar, já quero saber se você está gostando desse conteúdo e se estiver gostando, não esquece de deixar aquele like que legaliza. Já é inscrito e gosta do canal? Considera se tornar um membro, você ajuda a gente a fazer essa divulgação canábica diária no Brasil. Enquanto a gente deixa aquele salve para essa galera que ajuda a gente aqui na Natural TV. Já quero te pedir para escrever aí nos comentários alguma dúvida, sugestão, crítica ou qualquer mensagem para a comunidade Grower Maker. Enquanto você escreve, aquele pegue. Esse vídeo tem o oferecimento de Gansalamps. Grow Power, o seu cultivo na veia. Flower Mind, a nutrição completa e descomplicada. Gorila Microps e as Micorrisas, o seu cultivo biológico. Suruma Jardinagem para o teu cultivo orgânico. A família, em 23, a JS Pescados foi multada em 13 milhões. Numa ação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Naturais, o IBAMA, né? Olha lá, a maior apreensão de barbatana de tubarão no mundo ocorreu na empresa da família Seix. Sabe para onde vai, né? E você sabe para o que é o barbatana, hein? Você não sabe para o que usa a barbatana? Não, fala, para quê? Para a Big Pharma, né, velho? Olha isso. Mas acho que uma coisa boa aí de tudo isso, cara, é que mostra a hipocrisia deslavada mesmo, né? Vai vendo que essa galera que tem esse discurso aí moralista, prau da família, bons costumes, contra drogas, contra o aborto que fala que é contra a vida, né? E aí, ó, vai aparecendo todo esse espodre. Então essa galera que fica aí vociferando moralismo, cara, vai ser investigada. Aí começa a aparecer esses espodres debaixo do pano aí do tapete, hein, Churu? É fogo, cara, isso aí. É interessante que sempre que alguém se envolve numa polêmica, é igual cavar aterro. Parece que não tem fim. Quando você puxa um lixo, vem outro junto. É, visão seletiva do mundo, né, cara? Será que não rola um plano fidelidade lá, não? A cada um quilo de peixe, você ganha cinco gramia num rato bom. Vai fazer pila, hein, cara? Boa essa aí, essa drama aí. Combo bom, combo bom. Compra o peixe e leva cash-hash. Boa, boa, boa. Cash-back. É o hash-back. Hash-back. É, suspeita ali, ou denunciada, como a gente ouviu em notícias, né? Com a história do hashish. Então, as informações, né? Vamos combinar que dessa vez não tem informação que supere o entretenimento. Vamos lá de novo. Essa tem que ver de novo. Vai, vai. Presentei. Eu votei a favor das drogas. Eu votei a favor do amor. Eu traí. Eu traí a direita. É isso, conservadorismo. É isso. As bandeiras. É isso. Acho que quase eu fui. Olha como veio o Rubens. Fui. Caraca, que deleite de ver isso, galera. Que deleite. Né? Vai, Júlio Gaçoso, entrando aqui, pessoal. É, agora que eu não... A musiquinha de fundo é da hora. Vai começar a tocar The Cure. É, The Cure. Só falta você mais não trair. É isso? Eu não lembro. Vai, Júlio Gaçoso, entrando aqui, pessoal. Sensacional. Muito, galera. Mais um grande momento da política brasileira. Anecotário da política brasileira. Proporcionado por Jorge. É disso que a gente tá falando. Que deleite de ver esses conservadores aí, cheios de narrativas aí, moralistas, em prol da família e dos bons costumes. O cara tava completamente bêbado. Essa é a verdade. Bêbado mesmo ali, né? O cara que falou horrores e que quer criminalizar o usuário de maconha. Eu aposto, você que tá aí, ó. Quando você tá mais chapado, você fumou aquela cuche forte, cara. Aquela raise pancada. Você dá esse vexame aí, galera? E aí, Tiagão? É, cara. Faltou ali, né? Um pouquinho de consciência, né? Do povo ali. Porque todo mundo ainda tava preocupado que ele tava fazendo uma live bêbado. Tava todo mundo preocupado que ele tava no show da Madonna, né? Mas ninguém tá preocupado com a dívida dele, com a União, com as barbaçanas. 47 milhões de hash. Com os hashish, né? Tipo, ninguém tá preocupado com isso, né? Será que a galera faz parte do clube dele, mano? Que eles compram os peixinhos lá e ganham um hashback? Eu tô achando que a galera ali é tudo do clube ali, do safe. Tá todo mundo safe ali. Tá todo mundo safe. Churu, é isso, né, meu querido? Mostra de novo a hipocrisia da galera e que sirva, né, cara? É um cara que foi votado, tá lá porque teve muito voto, né? Então, que os eleitores, né, vendo tudo isso, não passem pano, vejam aí essa contradição do discurso e da vida prática desses cidadãos de bem aí, cara. E não vem apontar o dedo pra gente aqui, não, cara. Não vem criminalizar a gente aqui, não, ó. Quero ver proibir o álcool se você não vai ser o primeiro aí, ó, seu hipócrita. Eu tenho certeza que muito maconheiro de Santa Catarina, muito, né, pouco não, votou nesse cara. Talvez votou com desconhecimento, ou votou porque não pesquisou bem o candidato, ou não votou porque foi indicação de algum parente. Ó, tô de certeza. Muito bem, né, Churu? Aí eu já não sei, eu já não sei. Aí, ó, quem falou pra vaga da consciência, não foi eu. É o seguinte, então, a gente tá aqui pra fazer esse trabalho, a gente tem que divulgar, tem que mostrar, porque se a gente não toma cuidado na hora do voto, a gente acha que porque o camarada é a favor de uma pauta que nos agrade, mas a gente tem que olhar a coisa como um todo, né, se você consome a planta, se a planta é importante pra você, não faz sentido você votar em pessoas que trabalham contra ela. é muito simples, é muito simples isso, é você querer ter valorizado a sua liberdade individual e não por causa de uma coisa ou outra que não é importante. Toma cuidado com fake news, com pautazinha de não sei o quê, de Ilha de Marajó, de bico de mamadeira, de kit de não sei o quê. Essas coisas, pessoal, é irrelevante, você tem que ir naquilo que realmente importa, tá? Cuide bem do seu voto e aí volta a consciência. Era isso, ó. Galera, a gente quer saber o que você achou dessa pataquada aí, né, dessa galera que fica aí metendo o dedo e metendo o bedelho na vida alheia e fica aí, ó, se embriagando e abrindo live pra passar vergonha, mas que bom pra mostrar quem que é quem aí nesse cenário, né, Churu? Peraí, 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 peraí. De novo eu aqui interrompendo, mas, ó, pra dar um recado muito bacana. Primeiro, se você ainda não deixou o like, essa é a hora. Deixa aquele like que legaliza e eu quero te convidar aí pra conhecer a nossa rede de informação e acesso ao autocultivo da Cannabis no Brasil. Por aqui, na Natural TV, você vai encontrar o curso online Master Grower de Cultivo, que vai te dar autonomia pra levar o seu jardim da semente até a colheita. O curso também é vitalício e te traz o certificado de cultivo, tão importante pra quem tá buscando o processo de habeas corpus. E por falar em HC, aqui no canal, você também vai encontrar a informação certa que você precisa das documentações e do processo jurídico com o nosso advogado doutor Thierry. Pra você que quer um acompanhamento mais personalizado, temos as turmas de consultoria, um acompanhamento diário e semanal de encontros. E toda a bancada do canal vai te ajudar a montar teu plano de cultivo e tirar todas as suas dúvidas. Todas essas informações você vai encontrar no aplicativo da Gansá App. E os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Vem fazer parte dessa família do alto cultivo no Brasil. Bora agora então concluir o tema do vídeo de hoje? mais. Exatamente. Não adianta. A pessoa tenta ser aquilo que não é, a coisa acaba aparecendo. Não tem jeito. Como eu falei na live, se você está fazendo escavação no aterro, você não vai achar boa coisa nessa escavação. Então, não adianta ficar com essa hipocrisia de eu sou a favor da família, que eu sou a favor disso, que eu sou a favor daquilo. E quando a pessoa, vamos falar o seguinte, ela mesma já é uma consumidora de drogas, porque o alto nunca deixou e nunca vai deixar de ser uma droga. Ela é uma consumidora de drogas e estou falando dos conservadores em geral que adotam esse discurso e esses políticos se colocam como defensores desse público. Mas muitos desse público que é contra a maconha consumam o álcool. E essa live aí dele é claramente alterada. Não vou falar que foi cachaça, parece que foi, mas pode ter sido. Mas se fosse bem, ele não estava. Vamos falar a verdade. Ele não estava no seu estado normal. Vou falar uma coisa para o senhor, com toda a franquia. Ô, gente, será que é só eu que bebo? Será que é só eu que estou bebendo? Então, assim, falar contra as drogas dessa forma não tem o menor sentido. E o pessoal nos comentários dane-se essa notícia. Quero saber desse show que você foi dar uma doando o pessoal lá. Nossa, aquele show é um ritual. Eu falei, meu Deus do céu, queria eu ter um ritual desse aí. Para mim, é isso, na turma. É isso aí. Aí, Tiagão, mostra, né, cara, aquela história falando, ele aparecer literalmente drogado numa live, mostra aí, né, que é só hipocrisia que está no ar e essa coisa de acapa untando o dedo e fazer ali gritando. É só para cortina de fumaça para não olharem para dentro dele, né, cara? Ó, só tenho a dizer o seguinte, mano, isso aí é o famoso uso abusivo de drogas. É, essa live demonstra bem o que é o uso abusivo do álcool, por exemplo, ou de alguns outros remédios, opióides que podem levar a essas condições também de não ter a plena consciência daquilo que está dizendo, daquilo que está falando, né? Fica claro ali que a dicção dele está extremamente comprometida, a gente vê ele depois do Senado ali, né, no plenário falando, ao contrário de outros que estão na mesma situação que ele estava na live em cima do plenário. Então, meu, a gente vê que essas pessoas, elas são, elas são extremamente usuários de drogas hipócritas, onde ganham dinheiro com essa proibição e eles querem, eles querem um monopólio desse mercado. Exatamente. Eles querem um monopólio. É isso aí, galera, voz da consciência, qual a tua análise final aí da bebedeira do Jorge Seife, meu querido? Mano, é o seguinte, eu vejo essas grandes euforias na hora dele falar sobre assuntos, certos assuntos, né, e aí, pra mim, é tipo, eles geram essa grande euforia pra causar um grande impacto, no caso, pra quem tá do lado dele, e pra causar uma grande revolta em nós, que aí a gente já vem aqui com o mano, não é possível, tem que ajudar o Rio Grande do Sul, não, não tá acontecendo isso, isso é fake news, isso não é, isso é aquilo, mas aí isso tira o foco das reportagens que a gente tava vendo no começo aqui, né, e aí tem lá 47 quilos de rachis, 300 e poucos quilos de flor, a maior apreensão do mundo, de barbatana, de tubarão, então, mas quando a gente vem gritando, falando de uma outra coisa, a galera vai ouvir meu grito, né, eu tô ali com a câmera dentro do plenário, não tem ninguém pra me interromper pra eu falar o que eu quiser, então, imunidade parlamentar, né, cara, pra piorar a situação, aí fala o que quer, fala pra caramba, tira o foco do que a galera não precisa saber, né, que ele não quer, que ninguém estiver comentando que ele tava lá no show da Amadora, ou que ele tava bebendo, não sei aonde, ou que, e aí, mano, é isso aí, é isso, shows do plenário aí, é um grande tira-foco de algumas outras coisas, que se a gente for parar pra esmiuçar quem são esses bonitos aí, é sujeira, é sujeira, é isso, tropa grower, mas aqui eles não passam não, ó, e toda vez que eles aí, ó, escorregarem, a gente vai tá aqui pra apontar, assim como eles fazem com a gente aí, ó, vamos apontar essas falhas, essas incongruências aí do pensamento e da ação dessa galera aí, ó, puta, que vergonha, hein, o Jorge Seife, que vergonha, você eleitor do Jorge Seife, cara, depois dessa, sério, você vai continuar votando nesses lixos aí, pelo amor de Deus, vai, bora tropa, deixa aquele like que legaliza, acompanha aí todo o conteúdo na Natural TV e vamos se armar com argumento, pra derrubar esses brealcos aí, ó, da conservadorismo tosco, simbora galera, tamo junto! tô... Transcrição e Legendas Pedro Negri